Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal e mais uma vez eu trago o queridinho da vez aqui que é o óleo de rícino. O óleo de rícino tem sido usado para bastante coisa e hoje eu vou falar em especial para a saúde da mulher, tá bom? Então se você é homem, tá vendo aqui esse vídeo, já compartilha aí com as mulheres que tem aí na sua lista de contato, compartilha aí com a sua família que eu tenho certeza que vai ser muito útil. O óleo de rícino ele tem benefícios específicos para as mulheres tornando um produto versátil e indispensável no cuidado da saúde íntima, na beleza. Ele estimula o crescimento e fortalecimento do cabelo, suas propriedades estimulantes para o crescimento capilar são muitas e melhora a circulação do couro cabeludo, tá? Fortalecendo os fios, agitando, ajudando também a combater a queda de cabelo. Também dá uma hidratação profunda na pele. O óleo de rícino é um poderoso hidratante que penetra profundamente na pele, ajudando a tratar manchas e até rugas. Regula o ciclo menstrual. O óleo de rícino ele é utilizado para regular o ciclo menstrual. Ele contém propriedades que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a relaxar os músculos abdominais, aliviando cólicas menstruais. Além disso, massagens abdominais com óleo de rícino pode estimular o fluxo menstrual em casos de atraso. Também ajuda contra as estrias. Se durante a gravidez ou períodos de ganho de peso você ganhou ou desenvolveu estrias, o óleo de rícino ele é eficaz no tratamento dessas marcas, pois promove elasticidade na pele. Além disso, ajuda a suavizar cicatriz, reduzindo a aparência delas. Também promove saúde intestinal. Ele é conhecido como um poderoso laxante, sendo útil para aliviar a constipação, um problema comum entre as mulheres, especialmente durante a gravidez ou devido a problemas hormonais. No entanto, é essencial usar com moderação, porque ele é forte. Também traz alívio para dores musculares. Durante o ciclo menstrual, muitas mulheres enfrentam problemas articulares. Massageando com óleo de rícino ajuda a aliviar essas dores. Graças às suas propriedades anti-inflamatórias, ele também é muito eficaz para quem sofre de gastrite e até também para doenças crônicas. Muito bom para o cabelo, para as unhas e para a pele. Já falei, né? Também traz tratamento para infecções vaginais. O óleo de rícino possui propriedades antimicrobianas e antifúgicas, tornando-o eficaz no tratamento de infecções vaginais, leves como a candidíase. No entanto, é fundamental consultar o médico, viu? Para garantir que o uso nessa área será correto. Auxilia também na recuperação do pós-parto. No período do pós-parto, o óleo de rícino pode ser usado para promover a recuperação do corpo, corpo, especialmente as estrias, cicatrizes, cesáreas, dores musculares. Além disso, ela ajuda a hidratar e também a pele hidrata a pele ressecada e fortalece os cabelos, o que pode sofrer queda, né? Durante a gravidez. O óleo de rícino, ele é um produto natural de múltiplos benefícios, sendo uma opção acessível e eficaz para diversos cuidados femininos. Outra coisa que eu não posso deixar de destacar é o seu cuidado aí para clarear regiões íntimas. Se a sua região íntima está escurecida, que tal duas gotinhas toda noite aí na região íntima que vai clarear essa região. Outro uso também muito conhecido é para você que tem insônia. Duas gotinhas na pálpebra, cuidado para não entrar no olho, vai garantir uma noite perfeita de sono para você. Até o próximo vídeo. Dúvidas é só deixar nos comentários.